Música Fala galera gente, Plurnar aí, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem E galera, nesse vídeo aqui eu vou estar compartilhando com vocês uma bicicleta bem bizarra Uma espera pra caramba, só que antes de começar, já pedi pra todo mundo Se puderem, deixa aquele like que isso daí ajuda pra caramba todos os vídeos aqui do canal Se não for inscrito, se inscreva pra receber todos os vídeos Marque o sino pra ser notificado sempre que eu postar vídeo novo O sino fica aí perto do botão de se inscrever Só clicar nele que você já será notificado quando eu postar um vídeo novo Ou começar uma live aqui no canal e me siga lá no Twitter Qualquer coisa eu vou estar avisando diretamente lá se der ruim ou não Ou se precisar passar alguma mensagem pra vocês Mas vamos lá né Essa bicicleta é Tidy Bike o nome, é um Adam Eu vou deixar o link dele na descrição pra vocês estarem baixando E aqui ó, já tô com ela aqui Olha só que fera isso É tipo uma bicicleta, só que dentro de um pneu, de uma roda muito louca E ela vem equipada com umas armas pra te proteger Então meio que ao mesmo tempo que você se locomove de um ponto ao outro Se aparecer algum mob pra te matar, ela já vai te proteger automaticamente Ela vai tá substituindo o ovo de Creeper Então deixa eu clicar aqui nos três pontinhos Vamos aqui onde fica os ovos Nessa parte da espada E tá aqui ó, onde fica o ovo de Creeper Tá ela ali Deixa eu botar ela aqui na primeira posição da Hotbar E na sequência, a chave dela Aí é só vir aqui nessa parte das sementes Aqui pra baixo vai ter a chave dela Que tá substituindo no caso a cenoura no palito Eu nem vi aqui como é que tá o ovo de Creeper Deixa eu ver, tá só invocar Creeper mesmo E eu peguei este monstro aqui Que seria a criatura pra gente tá testando Eu vou colocar esta criatura aqui só pra vocês verem Que dá o sol, não queima ela pelo menos Olha só, na hora Tem uma inteligência artificial nessa bicicleta aí Que te protege na hora, muito bom E é forte pra caramba também, né Mata mó rápido Olha isso, deixa eu bater aqui pra ver What the fuck Tá, cliquei em Drive Perto dela Aí vocês já vão estar dentro dela Aqui como é que ela é por dentro A gente tá sentado aqui nesse banquinho Deixa eu trocar a câmera aqui Pera aí Colocar aqui terceira pessoa atrás Beleza Voltar aqui Olha só como é que fica E pra vocês andarem É só colocar a cenoura no palito na mão E vocês já vão estar andando automaticamente Até que ela é rápida pra caramba Olha isso E se aparecer um monte de mob no meio do caminho Ele já vai automaticamente Tá eliminando esses mobs pra vocês Só quero fazer um teste Eu sei que não é muito bom esse teste Mas quero ver se esse daqui vai andar na água Será que anda? Anda bem devagarzinho dentro da água Só que não sobe aqui Aí a gente morre afogado Já era Sorte que eu tô no criativo Daí não acontece nada de ruim Deixa eu sair daqui Ok, vou invocar uma aqui E só pra gente já estar testando Deixa eu entrar aqui Driver Coloca a chave na mão Eu exponei um monte de zumbi ali na frente Pra ver como é que ela vai agir No meio desses zumbis todos Olha, ignorou Porque a gente tá só dirigindo aqui de boa Só que se eu descer aqui perto Ela já vai matar todo mundo WTF? Ela fica atirando um flash Aquele ali tá armado Tá com armadura Aí a vida dele é maior Caraca, que doido E assim vai Peraí, deixa eu colocar no survival Beleza, eu terei aqui pro modo sobrevivência Ah, não, eu vou morrer Eu preciso me salvar aqui Vem mais Me salvem Me salvem Por favor Nossa senhora Ela é útil pra caramba E protege Muito bem A outra parou lá Mas tá me defendendo de longe Vou colocar um monte aqui Pra me proteger Preciso de uma dessas Em volta da minha casa Muito bom Deixa eu entrar aqui Eu vou me salvar aqui Entra aqui Entra aqui Driver Nossa senhora Meu Deus do céu Olha o som Fiquei tomou dano do zumbi Tá infectado Tá doido Mas galera É isso daqui O áudio que eu queria estar compartilhando com vocês Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Bora metralhar o like Que é muito importante Não deixe de conferir todos os vídeos aí O download O link Pra vocês estarem baixando este áudio Eu vou deixar na descrição aí Só tá conferindo Eita, peraí Aí É só tirar a chave da mão E parar perto do zumbi Que mesmo você dentro Ele vai atacar o zumbi automaticamente Queria testar isso daí mesmo Ó, tem mais uns ali E quem não for inscrito aí Gostou do conteúdo Se inscreva Pra receber todos os próximos vídeos Como eu falei Marca o sino Pra ser notificado Sempre que eu postar um vídeo novo Ou começar uma live E me siga lá no Twitter Por enquanto é só E a gente vai no Nessa Nossa, barulheira Aí eu troquei a câmera Então é isso aí A gente vai no Nessa E nos falamos Nos próximos episódios Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho